O Johnny, ele não foi o meu pai Johnny, meu babalorixá, meu zelador, ele foi o meu pai. Quando por diversas vezes eu queria desistir de mim, era o Johnny que tava ali. Quando diversas vezes eu não acreditei em mim, era o Johnny que tava ali. Então, não foi a religião que me ensinou a ser quem eu sou hoje. O que me ensinou a ser o que eu sou hoje foi a vida e o andar de mãos dadas com o Johnny. Que antes de ser meu zelador, meu pai santo, ele foi o meu amigo, ele foi o pai que eu estava precisando. O pai que eu pude gritar nas horas mais importunas e ele me abraçou. Ele abraçou a minha causa. Então, a religião Camonglé me fez ver que dentro dela existem pessoas como ele. Pessoas que sabem que eu não sou fácil, que eu sou uma pessoa com defeitos, assim como ele, e talvez a gente se deu muito bem. Eu vi os defeitos dele e amei ele da forma que ele é. E ele vê os meus defeitos e me ama da forma que eu sou. Então, isso me fez crescer. Então, não foi a religião. A religião, ela é um complemento. Oxô é minha vida, o meu alicerce. Só que o pai Johnny me faz caminhar sobre o meu alicerce. O pai Johnny faz eu ver o Camonglé, os adeptos da religião, a minha ancestralidade, de uma forma mágica. De uma forma querer estar ali, de uma forma, filha, o pai tá aqui. Oxô é minha vida, o pai. Oxô é minha vida, o pai tá aqui. São espíritos que vêm de Umbanda, são nossos antepassados, né? São espíritos que fizeram parte da nossa história, da nossa vida, da nossa família. E ele é tanto correlacionado à Umbanda quanto ao Candomblé. São espíritos que fizeram parte da nossa família, de uma forma, filha, o pai tá aqui. Acende a luz do Candieiro. Hoje é dia de festa, acende a luz do Candieiro. Hoje é dia de festa, acende a luz do Candieiro. Hoje é dia de festa, acende a luz do Candieiro. Hoje é dia de festa, acende a luz do Candieiro. Hoje é dia de festa, acende a luz do Candieiro. Hoje é dia de festa, acende a luz do Candieiro. Hoje é dia de festa, acende a luz do Candieiro. Foi uma coisa que veio da Umbanda pra mim e eu trouxe para o Candomblé. A questão de fazer banho santo toda semana. Toda semana. Eu fazia especialmente nas terças-feiras porque eu achava ser filha de Ogum. Até porque na Umbanda eu sou, mas no Candomblé eu sou filha de Uxaguian. Me sinto abençoado, me sinto único e me sinto que o universo me abraçou da forma mais carinhosa da face da Terra. Me presenteando com o ser mais amado que existe dentro de mim. Ter Mulambo na minha vida é ter tudo. Ter Mulambo na minha vida é ter a certeza que nada me falta. Ter Mulambo na minha vida é ter a certeza que nada me falta. Ter Mulambo na minha vida é ter a certeza que nada me falta. Ter Mulambo na minha vida é ter a certeza que nada me falta. Pra pagar esse todo canado Pra comer Pra tua garra com vencer Pra minha perda pra ele se comer Levando a garra com quem tem Pra minha perda pra ele se comer Música 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 Eu sou uma pessoa que me cobro muito, então quando eu decepciono meu pai ou quando eu erro, eu fico me martelando e martelando. Então assim, a religião em si pra mim é uma coisa muito complexa, porque ela, o candomblé em si ele acaba sendo o dia a dia, você não é só um iniciado dentro do barracão, você é um iniciado lá fora. Música 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 Com o nosso orixá Porque ele não vai se afastar da gente Pra gente fazer alguma coisa lá fora errada Ele vai tá olhando E pior do que eu decepcionar o meu pai É eu decepcionar a minha mãe Eu decepcionar e eu lá Eu senti que ela tá triste comigo Ou meu pai era Então isso é a pior sensação Então acaba que a gente fica com uma cobrança Na gente, na cabeça Eu vou fazer uma coisa Não, não posso Ah, mas E se eu fizer Não, também não posso Porque não que seja errado Mas é algo que pode vir a desagradar O meu orixá Porque a gente tem que ter uma outra visão Então acaba sendo algo muito complexo É simples e complexo ao mesmo tempo Simples é porque é só sentir Quando você tá aqui dentro Você faz por amor Você faz Você aprende Tudo que você quer aprender Você quer fazer É algo que vem de dentro Você sente vontade de aprender Você sente vontade A minha maior alegria Até hoje Depois da minha iniciação Que é um sentimento à parte Foi no candomblé da mãe Thaís Que o pai Johnny rodou de Ogum Na verdade não foi Eu acho que da mãe Thaís Foi da mãe Elenir Que foi o segundo candomblé Que o pai vestiu santo E aí eu tive que cantar O Rum de Ogum E é algo pra mim E é algo que eu ainda não exerço 100% a minha função Porque quando eu toco Eu não consigo ter confiança Pra mim cantar o Shire Cantar o Rum de Orixá Porque eu ainda não Não tenho Essa confiança E eu não sei 100% Então eu tenho a minha colinha Que é o meu caderno E nesse candomblé Eu consegui Fazer desde a saída Cantar os oiês E cantar o Rum de Ogum E eu vi Eu senti Eu vibrei Ogum Eu senti Ogum feliz E quando Ogum foi embora E ele abaixou E me abraçou Foi algo que eu Fui lá em cima Porque A minha função Não é fazer bonito Pros outros A minha função É meu pai fechar o olho Rodar de Orixá E saber que ele pode confiar Que o Orixá Não vai precisar ir embora Pra ele vir cantar o candomblé Pra ele fazer Porque é isso que ele faz toda vez Ele sempre faz pelos outros Nunca ninguém consegue fazer É por ele o que ele faz E pela gente E eu me dedico Pra isso Daqui em diante Eu sei Bom, eu vou conseguir dar mais presente Então eu sei que eu vou conseguir fazer mais E a partir do momento Que eu senti Ogum Que Ogum vibrou E eu vibrei Ogum Eu senti Ogum E ele me abraçou Antes de ir embora Nossa Foi algo inexplicável Pra mim Eu Todo Nervoso Toda aquela angústia Que eu tava No começo Passou Porque ali eu senti Ogum Dizendo Tá certo Você fez certo Você conseguiu E isso pra mim Foi o mais importante O importante pra mim É isso Eu consegui Fazer com que meus pais Fechem o olho Deu o erixá E eles conseguiam ficar tranquilos Em paz Que alguém vai fazer Porque alguém Vim de fora E fazer o básico É muito simples Porque eles tão vindo de fora Então o básico tá bom E não é que tá bom Eu acho que aproveitar É sempre o melhor Que a gente tem que dar Se meu pai Se meu pai for tomar Se meu pai for tomar Se meu pai for tomar uma obrigação Ele vai tomar sete anos Eu tenho que ir até lá Eu saber todas as Fundigas de ir manjar É minha obrigação É minha obrigação Tá lá e cantar Pra ir manjar É minha função Não vir alguém de fora Porém eu me encontrei No candomblé É um amor É uma coisa Que eu não sei explicar Então se eu puder aprender Se eu puder cantar Todo dia Toda hora Pra orixá E eu ver que o orixá Tá feliz Pra mim Acabou Não preciso que meu pai Venha e fale Filha, parabéns Não O orixá já veio Me abraçou Eu senti a energia Do orixá Falando Obrigado Acabou É aquela reciprocidade Aquele amor Que você sente do orixá O sino da igrejinha Faz Belém Bem blom O sino da igrejinha Faz Belém Bem blom Deu meia noite O galo já O sino da igrejinha 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 Para a boba ir na frente pra dizer que ela é Ela é da ordem, pra ir ter mulher Para a boba ir na frente pra dizer que ela é Ela é da ordem, pra ir ter mulher Ela é da ordem, pra ir ter mulher Para a boba ir na frente pra dizer que ela é Ela é uma bom bandeira a coroada do bala Ela é umaフィル a igreja e mulher Ela é umaフィル a coroada do bala É um boom que dá. São que ela é Она é uma fueron 쏟ars, Ela é umaフィル a coroada do bala Música 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O sacerdote é a pessoa que cuida de todos. Ele é o zelador. Ele é o Baba Lorixá, Oiá Lorixá. É a pessoa que cuida do orixá. Ele zela do orixá no caminho daquela pessoa. Então eu zelo daquela entidade no caminho daquela pessoa. Eu cuido daquele Exu e Pombogira. Muitos dizem assim, Exu e Pombogira não tem pai, não tem mãe. Sim, eles não tem pai, não tem mãe. Ninguém aqui é pai ou mãe. Nós somos zeladores. Nós cuidamos daquela entidade no caminho daquela pessoa. Então ela, por respeito a nós, ela vem e reverencia a gente. Coloca a cabeça em reverenciamento aquela pessoa ou a entidade do zelador. Isso não faz a entidade menos ou mais. Hoje em dia nós temos tantos problemas, tantas coisas, tantas... Existe muita coisa além do que a entidade ali reverenciar o pai, a mãe de santo ou a entidade do pai de santo pra gente se preocupar do que com isso. Isso é o mínimo diante da gente. Porque a gente impõe muitas coisas. É o que a gente diz aqui sempre. Às vezes não é a vontade do sagrado, e sim a vontade do ser humano. Então tem pessoas que elas querem se sobressair à entidade. Aqui a gente não pensa nisso. E a entidade com respeito faz isso. Ninguém aqui obriga a entidade, olha, você vai fazer isso. Não, ela faz por respeito. A entidade tem um respeito conosco, nós temos um respeito com ela. É você cuidar, é você zelar, é você ser os olhos de quem tá rodado e vem procurar. É dar água, ver se tá tudo bem, perguntar se o médium, perguntar para o lixá, né, se tá tudo bem. Se ele quer entrar, se tá passando mal, se precisa de alguma ajuda. É seus olhos, é sempre ser os olhos. E como eles incorporam, quem tá aqui é a gente. Sempre ficar de olho em tudo. Em tudo, é tudo. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.